Minha mãe de leite Vim pedir café Tá ficando noite Pra eu seguir a pé O meu pai me deu abrigo E no frio cobertou Mas quem vai junto comigo Não é meu pai, é meu avô Minha mãe de leite Vim pedir café Tá ficando noite Pra eu seguir a pé Minha mãe de leite Vim pedir café Tá ficando noite Pra eu seguir a pé Lá em casa tinha um charro Com quatro pés de flor Dois morreu, um virou barro Outro tempo, meu amor Minha mãe de leite Vim pedir café Tá ficando noite Oxalá, oxalá ou com o meu guarde Oxalá ou com o meu guarde Oxalá ou com o meu guarde De quem mal me desejou Todo tempo nunca é tarde Deus é nosso imperado Minha mãe de leite Minha mãe de leite Tá ficando Tá ficando doente Pra eu seguir a pé Eu seguir a pé Minha mãe de leite Minha mãe de leite Vim pedir café Pois vem Cris dê Com quem mal me desejou Sejaounding Com quem mal me desejou